Música Me segura, mãe Estremece o meu corpo, aba na cintura, vai Vai, se comporta, mãe Enquanto o teu bar é pra subir o meu Música Tagoia, Marta, devagar, tapica Tagoia, Marta, devagar, tapoia Tagoia, Marta, devagar, tapoia Tagoia, Marta, devagar, tapoia Segura o meu corpo Segura o meu corpo Segura o meu corpo Segura o meu corpo Dame um kiss, olhe o kiss Aba no vestido, olhe o kiss Dame um kiss, olhe o kiss Aba no vestido, olhe o kiss Tagoia, Marta, devagar, tapoia Tagoia, Marta, devagar, tapoia Segura no vestido, olhe o kiss Segura o meu corpo Segura o meu corpo Segura o meu corpo Segura o meu corpo Vagar, segura o meu corpo Segura o meu corpo A CIDADE NO BRASIL